Josué, capítulo 23 O Senhor Deus deixou que o povo de Israel vivesse em paz com os inimigos ao seu redor. Passou muito tempo e Josué ficou bem velho. Ele chamou todo o povo de Israel, os conselheiros, os líderes, os juízes e os oficiais e disse Eu já estou velho. Senhor, vocês viram tudo o que o Senhor, nosso Deus, fez com todas essas nações por causa de vocês. O Senhor tem lutado a favor de vocês. Eu distribuí entre as tribos para serem propriedade delas as terras das nações que ainda não foram conquistadas. Assim também distribuí as terras das nações que já foram vencidas desde o rio Jordão a leste até o mar Mediterrâneo O Senhor, nosso Deus, o Senhor, nosso Deus, fará com que essas nações fujam de vocês e as expulsará para longe. Hoje, vocês tomarão posse das terras dessas nações como o Senhor, nosso Deus, como o Senhor, nosso Deus, prometeu. Por isso, se esforcem para obedecer fielmente a tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Não desprezem nenhuma parte desta lei para que assim não se misturem com esses povos que ainda vivem entre vocês. Também não falem os nomes dos seus deuses nem jurem por eles não os adorem nem se curvem diante deles fiquem ligados a Deus o Senhor como vocês têm ficado até agora o Senhor expulsou povos grandes e fortes para longe e até agora ninguém conseguiu resistir a vocês o só israelita pode fazer fugirem mil inimigos porque o Senhor, nosso Deus está lutando por vocês como prometeu por isso amem somente o Senhor nosso Deus mas se vocês não forem fiéis a Ele e fizerem amizade com os povos que ainda estão aí e casarem com essa gente podem ficar certos de que Ele não expulsará mais esses povos no meio de vocês pelo contrário eles se tornarão perigosos para vocês como se fossem precipícios armadilhas armadilhas chicotes nas costas ou espiam os olhos e isso continuará até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor nosso Deus lhes deu agora o dia da minha morte está perto todos vocês sabem no seu coração e no seu íntimo que o Senhor nosso Deus lhes deu todas as coisas boas que havia prometido Ele cumpriu tudo não falhou em nada sim o Senhor nosso Deus fez com que acontecessem todas as coisas boas que lhes tinha prometido mas se vocês adorarem outros deuses e se curvarem diante deles então Ele ficará irado e castigará vocês porque se vocês fizerem isso quebrarão a aliança que o Senhor Deus mandou que cumprissem e logo não ficará nenhum de vocês nesta boa terra que Ele lhes deu que o Senhor A CIDADE NO BRASIL